Oi meninas e meninos, boa noite! Olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. É um vídeo da noite que eu vim deixar para vocês, né? Então, vocês que for ver esse vídeo à noite, uma boa noite. Quando for, ver amanhã de dia, se for na parte da manhã um bom dia, se for na parte da tarde, uma boa noite. Gente, meninas, estou aqui. Calor danado, estou cansada. Estava estendendo roupa, né? Porque já está de noite, não vou botar lá para depois tirar de novo. Então, já botei logo na varanda, tirei aquelas de manhã, está ali em cima da cama para dobrar. Lavei outra, vou falar, a outra que está passando um carro de som bem na rua, que negócio de politicagem, né? Política. Ainda tem umas na corda ali que eu vou tirar, porque pela hora não vai mais secar, mas está ali porque está correndo um pouquinho de um vento. Mas, como eu falei para vocês, né? No vídeo de de manhã, que o Júnior ia no mercado comprar algumas coisinhas e foi. Porque ele está procurando suco e frutas, quase não está encontrando a fruta que ele gosta. Hoje, ele conseguiu encontrar o maracujá, mas o suco de caju não conseguiu, só encontrou pequeno, só de manga. Chupam essa manga. E ele foi comprar pão de forma e algumas coisinhas que eu vou compartilhar com vocês agora, mas já vai deixando um like, um comentário que o maracujá está aqui. Continuo com a perna doendo, né? Que é o femur, mudança de tempo. Essa parte do ombro aqui, ó, está tudo dolorido, né? Que é a famosa fibromialgia que não me larga, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem, eu queria comentar com vocês, né? Vocês pesquisam aí, né? Que estava falando, porque até hoje ainda não tem diagnóstico, né? Para a bendita fibromialgia. Então, hoje eu estava escutando, eu estou cheia de lá. Vocês acreditam que até dou? Eu tenho que rir, meninas. Dou no dedão do pé, porque a fibromialgia dói o corpo todo. O corpo todo, eu estou de vestido. Desde de manhã que eu estou com dor na cabeça do dedão do pé. Então, quando eu piso assim, olha... Vou te contar, meninas. Passou dos 30, vem que vem, né? Aí junta, olha, estou escutando minha voz, esses benditos desses galos, né? Então, menina, eu estou toda ferrada aqui. Mas eu não deixo a minha alegria, não. Pelo menos o meu emocional não está atingindo tanto. 70% está preservado o meu emocional. Melhor eu rir do que chorar, meninas. Mas é verdade, não é brincadeira. Não, voltando. Eu estava vendo hoje, na pesquisa, um médico. Eu não sei se ele é coreano, se é chinês, se é japonês. Ele é desses países para lá. Desses países para lá. Estava falando que a causa, olha só. A causa da fibromialgia é tudo aquilo que a gente não consegue liberar para pôr para fora. Para energias acumuladas durante anos. Tipo, perda de um ente querido, né? Tipo, um emprego que não conseguiu. Um curso, alguma coisa que quis fazer e não conseguiu. Aqueles traumas e traumas desde que vem da infância. Olha, se eu for lembrar dos traumas da infância, meninas e meninos. Então, ele estava falando que no consultório dele, ele conseguiu curar várias pessoas. Porque ali, ele conseguiu tirar muita energia que está acumulada dentro do nosso corpo. Quando esvazia essas coisas que estão presas aqui. Porque tudo é trauma, né? Em mim, eu nem posso falar que é tanto trauma, né? Trauma de perdas. Tudo, tudo, tudo. Esse recente que vocês sabem. Então, ele falou que fica tudo acumulado, essa energia dentro da gente. E o que que faz dentro da gente? Inframa o corpo. Tem lógica? Tem lógica isso. Nós ficamos com o corpo inflamado. Onde que essa energia está presa aqui? Como que ela vai saindo aos pouquinhos? Saindo em tempo que ela não sai. Ela vai atacando os órgãos da gente, né? Vai no, né? Onde tem osso, no emocional, no corpo todo. Aquela energia vai atacando o corpo todo. Olha, se a gente for brasileiro, principalmente, né? O que tem de energia acumulada dentro da gente, não está no gibi. Mas pesquisam aí para vocês verem. Que eu estou... Sempre que eu vejo alguma reportagem, eu compartilho com você. Com vocês. Beijo para todas as minhas maretes. Cláudia Vitória, Ivone Alberto, Natasha, Mônica, Regina do canal Regina Pro. Cadê os vídeos, Regina? Quem mais? Dalva Félix, Rosely Tomás, Rosilene. Todas vocês. Elizabeth Borja, né? Que mora aqui. Mora aqui perto de mim, hein? Mora ali no Beira-Mar, perto do Carandiru, que ela falou. Um beijo para você. Muito obrigada. Comenta mais para que eu não esqueça de falar seu nome. Porque são os nomes, né? Eu vou memorizando aqui. Mas um beijo para você. Se você tem fibromialgia, ataca tudo que é de osso, né? Essa parte do ombro aqui, menina... Eu estava lavando louça. Faltou duas panelas agora para terminar. Mas como o Júnior chegou aqui, eu vou fazer suco de maracujá. Então, eu vim gravar logo, gente. Então, vamos começar. Então, beijo para todas vocês, maretes. Três pão de forma. O Júnior vai trabalhar amanhã. Então, ele já foi lá para eu não precisar ir. Né? Olha, três pão de forma. Um é meu. Vai ficar aqui. Dois desse. Que ele faz o lanchinho dele para levar para o trabalho. Amanhã ele está escalado para trabalhar. Ele fogou hoje. Né? Três pão de forma. Um pão de bisnaguinha. Olha. Um pacote de bisnaguinha panko. Ana Maria, esse bolinho. Pega essa, Ana Maria. Ana Maria. Aparece aí, Ana Maria. Olha. Ana Maria. O nome da minha mãe era Ana Maria. Aí, eu encarnava esse bolinho aqui desde que eu era pequenininho Barbacena. Que eu ficava encarnando da minha mãe. Chamando mamãe de Ana Puma. Aqui, ó. O Júnior comprou maracujá. Que eu vou fazer suco para ele. Que ele já pediu, ó. Maracujá. Está bonito, né? O único suco que ele encontrou foi esse daqui de manga. Olha que cor de manga. Ó. Só encontrou essa garrafinha pequena. Não tem a grande. Ainda não chegou o de caju. Ele viu lá e trouxe para mim duas pipoquinhas franque. Ó. Duas pipoquinhas para a Mara. Hum. Tem que controlar. Fechar a boca. Ele comprou duas lâmpadas dessas. Que tinha queimado uma lâmpada lá da sala. Aí, ele já levou uma para trocar lá agora. E eu estou compartilhando com vocês. E ele comprou essa gilete aqui, ó. Prestou barba dois para ele. Ele trouxe mais uma dúzia de ovos. Que eu quero fazer um bolo. Mas, hoje, eu estou cansada. Vou fazer amanhã, ó. Ovos. Ele comprou um pouquinho de banana para mim. Olha. Para não estragar, né? Ele comprou essa banana. Fapou aí na fruteira. De vez em quando, eu gosto de comer uma banana, né? Então, não estou comprando muita coisa para não estragar. Júlio veio revoltar do mercado. Júlio veio revoltado. Aí, ele comprou. Comprou esse desinfetante urca. Dois litros, né? Dois litros. Está aqui. Comprou no mercadinho aqui embaixo. Lavar o quintal. Lavar o banheiro lá. E essa... Ele gosta de usar. Eu não gosto dessas pedras, não. Me dá vontade de... Chamar Raul. Ele comprou duas pedras dessas para ele botar lá no banheiro, lá de baixo. Né? Já vai deixando um like, um comentário. Que eu voltei agora para deixar esse vídeo. Mais esse vídeo para compensar que não teve vídeo ontem. Né? E... Ele já comprou. Chegou quentinho. Mas como a gente almocei tarde. Almocei era três e pouca, né? Ele comprou pão de sal. Que já fica para amanhã. E eu daqui a pouco vou lanchar ele. Mais o Júnior. Né? Então foram essas comprinhas. Aqui, olha. Ele veio revoltado do mercado. Ele falou. Mãe, gastei cem reais. Cem reais tem aqui. Cento e três e vinte. Olha. Está vendo? Deixando minha unha respirar. Aqui é a Cátia. Cátia. Cátia está aqui. Cento e três reais. Né? Estamos sempre repondo alguma coisa que faltou. Que não deu para trazer do Carrefour. A gente vai aí nesse mercado e vai repondo o que não trouxemos de lá. Mas o grosso está tudo aqui. Tudo arrumado aqui. Olha. Está dando para ver? Olha lá. Glória a Deus. Graças a Deus. Está tudo aqui. As minhas compras estão todas aqui. Glória a Deus. Que não falte também o alimento de vocês na casa de vocês. Para que vocês abram também o armário e vejam o grosso aí, né? O meu graças a Deus está aqui, né? E essas coisas aqui sempre tem que estar repondo, né? Pão. Né? Como eu já comi queijo essa semana. Então vou dar um tempinho no queijo. Se não me faz mal. Então. É. A gente tem uma... Hum? Deixar a boca, né? Entendeu? A gente não pode nos abusar. Olha como eu estou suando, meninas. Olha. Suando. Então vim deixar esse vídeo para vocês, né? Espero que vocês gostem. Que eu voltei aqui. E, ó. Agradeço todas vocês. Beijo para o Alexandre. Só se for agora ele passou zap para mim. Beijo, Alexandre. Muito obrigada pelo carinho. Beijo, Juju. Dário. Dário fala comigo, né? E a gente estamos sempre conversando, né? E é isso, meninas. Mas... Ó. Estão escutando? Vou limpar essas coisas para guardar. Vou terminar de lavar a louça. Está vendo como é que eu não paro? Não paro. Né? E... Se a gente parar é pior. Ainda tenho que agradecer a Deus. Que nem que eu não faça o pesado, né? A limpeza de casa. Pesada. A faxina. Porque realmente não dá. Porque está doendo muito. Está doendo muito. E está para mudar o tempo de hoje para amanhã chovendo. O Diego falou para mim assim. Você virou um para-raio, Mara. Mudança de tempo. Você sente dor. Então é por isso que eu estou sentindo muita dor. Né? Quando eu estou sentada, eu levanto mancando assim. Né? Cada mudança de tempo. Mas eu estou aqui. Só não pode atingir muito o meu amor, não. Porque o braço está que eu não posso nem mexer. Então é isso. Beijo no coração de todos vocês. Que o domingo de manhã... Que vem amanhã. Não. Que o domingo seja abençoado. Se eu por acaso não voltar amanhã para fazer o vídeo para vocês. Desejo para vocês um ótimo domingo. Uma boa noite de sábado. Aproveite. Curta bastante. Quem vai para o Rock in Rio? Rock in Rio! Quem vai? Não vi muitos cantores que eu gosto. Nem cantoras que eu gosto nesse Rock in Rio. Não, né? Rock in Rio já foi bom. O tempo de... Que vinha, né? Queen, com Fred Mercury. Elton John. Que eu fiquei doida por aí. Do Elton John. A Ra. A Ra vem no Rock in Rio? Hoje é aniversário do integrante do A Ra. Eu amo música. O meu nicho lá na outra plataforma é de música. Por isso que eu sempre coloco lá no Instagram. Para os seguidores de lá. Então eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Tá? Curta bem essa noite. Aproveite amanhã, domingo. E até o próximo vídeo. Que esses bichos estão aí perturbando. Tchau. Até o próximo vídeo. Calor. Tem que ficar assim, ó. Vestidinho de alça. Até o próximo vídeo. Tchau.